São realizados. Muitas covas foram abertas aqui neste cemitério. Eu queria passar também para vocês mais uma informação. Muitas covas estão abertas aqui neste momento. E esse momento de despedida das pessoas precisa ser feito com muito respeito e dignidade. Obrigadão. E a gente encerra aqui o SP1. Muito obrigado pela sua companhia. Nossas reportagens você revê no Globoplay. E até amanhã. Tenha uma ótima tarde. Continue se cuidando. Estamos todos juntos aqui. Nessa luta pela vida. Uma luta de união contra o vírus e pela vida sempre. Ajudando quem mais precisa. Dando apoio para quem está passando fome. E contribuindo com as famílias. Boa tarde. Fique em paz. E até amanhã. Hoje era para eu ter sido o máximo. Bom, para mim, eu acho que o senhor é o máximo. Uma grande amizade é uma vitória para sempre. Talvez você só precise sorrir. Um coração alegre é um bom remédio. Onde nasce a esperança. Na sessão da tarde. Globo Esporte. Oferecimento Uninove. Matricure-se agora e já ganhe 10 gigas grátis por mês. Boa tarde. Deu palmeiras no primeiro jogo da decisão da Recopa Sul-Americana. Ganhou do Defensa e Justiça ontem à noite lá na Argentina. Segundo jogo. Quarta-feira em Brasília. Só um empate para levantar mais um caneco. O torcedor do Palmeiras está chateado, cara. Que isso? É crise, preocupação. Sabe como é que é, né? Fila. Fila é um problema. O Palmeiras não ganha nada. Nenhum título. Desde o começo de março. Como é que pode isso, meu camarada? É, essa é a vida do palmeirense. Fazer o quê? Os caras não param.